o paciente em decúbito dorsal nós vamos realizar a prova calcanhar joelho é um teste que nós vamos solicitar que ele pode fazer primeiramente com os olhos abertos e depois com os olhos fechados então ele vai encostar o calcanhar no joelho contralateral passando pela crista da tíbia primeiro com os olhos abertos e depois trocando, faz com os olhos, faz com a outra perna com os olhos abertos então o joelho volta e depois com os olhos fechados isso é uma prova de dismetria que é o distúrbio na medida do movimento a gente vai observar se existe algum distúrbio durante a execução dessa atividade com os olhos abertos e com os olhos fechados nós estamos trabalhando a coordenação também ok